Oi meus amores, tudo bom gente linda, gente? Hoje vai ser um vlog maravilhoso pra vocês, que é o vlog do dia que a gente vai descobrir o sexo dessa criança que tá na minha barriguinha. Eu vou fazer um chá revelação, vai ser uma coisa menor, vai ser aqui em casa mesmo, e eu tô ansiosa, animada, vou mostrar as coisas pra vocês, tudo que a gente tá fazendo aqui, as meninas já tá montando ali, e eu tô tipo, ai gente, coração a mil. Bom gente, agora eu tô aqui colocando as lembrancinhas, essa caixinha super fofa, olha só que amor, escrito Kate Hell Baby, de elefantinho, muito bonitinho, foi feito pela Mariarte, que vocês encontram no Instagram, como gabriela.mariarte ou mariarte.design no Facebook, e aqui tem o site deles também. E ela fez tudo personalizadinho, ó, coisa mais fofa. Aí de um lado tem escrito, é menina? Do outro lado, é menina? E é que adorei você ter vindo. É muito fofo, ela fez outras coisinhas que depois eu mostro pra vocês. E eu tô colocando dentro dessas caixinhas esses ursinhos, que eu peguei lá na Vivian Festas. A Vivian Festas tem tanto em caixinhas, quanto lá em Nova Iguaçu. E aí eu peguei alguns rosinhas pra menina, e alguns azulzinhos do menino. Eu confesso que eu gostei mais do menininho, porque tem esse ursinho na blusa, eu achei muito meigo, sabe? Queria assim, de menina, mas não tinha. E aqui dentro eu já fiz, que é essas embalagenzinhas aqui lá da Vivian Festas, olha. É uma caixinha que tem um carrinho de bebê, e dentro eu coloquei um sabonetinho. Tá vendo que fofo? Também o sabonetinho eu comprei lá na Vivian Festas. Eu gosto de pegar as pessoas assim, antes de prevenida. Gente, essa daqui é a Ingrid, maravilhosa. Ela trabalha com doces também, ela fez brownies que estão aqui nessa caixinha. Só que ela ainda vai decorar, né? Né? É. Óbvio. E aí ela vai fazer uma decoraçãozinha, ó. Tipo, aqui tem os brownies, e aí ela trouxe esses elefantes que é da I Love Feltro. Que eu vou deixar todos os contatos, todo mundo aqui embaixo. Da Ingrid, da I Love Feltro. Vou mostrar lá na varanda o pessoal montando. Tá tudo bonitinho. Gente, vamos pegar de surpresa? Poxa! Calma aí, calma aí. Essa daqui é a Carol, linda, maravilhosa, que tá fazendo a decoraçãozinha, né? Tudo do elefantinho, que já temos algumas coisas aqui, spoiler. Rosas, olha gente, coisa mais bonitinha. E eles estão fazendo uma transformação total aqui, né? Transformação do Gugu. Transformação do Gugu. Melhor pessoa. Aí, eles já mudaram. E esse aqui, já botou pra lá. E no final, vai ficar aí mesmo. É. Até então, é aqui mesmo. E vamos acompanhando pra ver como é que vai ficar no final. Gente, as meninas saíram pra ali comer. As meninas não, né? Porque o namorado da Carol também tá aqui. Mas olha que coisa fofa que tá ficando. Na verdade, tipo, a partir das louças e tudo, ela já colocou aqui. Algumas coisas ela trouxe da locação que ela tinha feito. Esses aqui foi da Vivian Festas. Olha, na Vivian Festas tem várias coisinhas também. Pra poder colocar na decoração. Vocês ignorem meu quarto. Porque tá uma zona que tudo que der bagunça, a gente enfiou aqui pra esconder. E olha quem chegou! Oi! Maravilhosa! Tindinha! Meu Deus, hein? Tô tindinha! Me descontenta. Depois eu ainda vou postar um vídeo pra vocês de convidando os padrinhos. Porque a gente ainda não convidou todos. Então, assim que terminar de convidar, eu posto o vídeo mostrando a reação dela e tal. Agora a gente tá aqui se arrumando. Já botei minha roupa rosa e azul. Nem um, nem outro. Vou ficar neutra. Ah, agora você reparei. É! E vou começar agora a minha maquiagem. Na verdade, eu comecei passando a base e lembrei do vlog. Falei, meu Deus, o vlog. Ela trouxe as coisas da Cris. Eu vou mostrar pra vocês lá fora. Tá lindo. E eu ainda não tirei esse esmalte. Vocês acreditam? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, é batata. Esse é o presente da loja, que chique. Gente, agora tá tudo pronto. Olha como ficou tudo fofinho. Já chegou os doces da Cris, o bolo e esses doces aqui personalizados. Esse daqui é da Love Brownie, ela também fez alguns docinhos, olha. E o browniezinho também, né? E a decoração da Peca Calier. Olha que coisinha mais fofa. Tá muito fofo tudo, cara. Gente, olha quem chegou! Que grandissinha! Tô na primeira vez, tô conhecendo de cachorrinho. Cadê ele? Ele quem? O garotinho mais lindo. Ah, o Kaique! Ele tá lá no quarto. A pessoa, ela tá assim, ai meu Deus, tô conhecendo a cachorrinha. É a primeira vez, eles me amaram, eu vou ali a cor pra casa. E a Tuila tá ali na missão de quê, vai? Missão madrinha, Ingrid? O que você acha? Que é menina ou que é menina? Tem que dar um palpite agora. Vai começar a formar um time, é um time. Bom, eu acho que é menina. Menina. Delicadamente. Tem duas tesouras lá embaixo, uma em cada um palco. Tem uma tesoura aberta e uma tesoura fechada, mas vai sentar. Gente, eu não sabia dessa. Eu era minha culé ou meu amor? O garfo, né? Numa tesoura aberta, aí vai ponto pra menina lá. Se você sentar, vai ser fechada, vai pro livro da menina. Senta aqui. Senta aqui. Vai, senta esse aqui. Tá filmando aquela. Ela sentou. Ah, esse aqui eu levanto pra mim. Aperta a menina. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Menina ou menina? É a filma aqui, amor? É menina ou menina? E a pontuação? Vamos ver essa pontuação. Vamos ver a pontuação. E a pontuação? Menina! 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 Vem saber que eu tô fazendo... Um ponto pra menina! É menina. Puta, que vocês falaram das poliguinhas. Menina, eu nem respondi no mundo. Puta, tu já tava, caraca. Aí, tá caralho, que o Rodrigo tá me comemorando. Tá puxando, joga, que é isso? Ó, elas tão botando os pés. Aí, de novo, tem um carro. Tem esperança. Se com uma colher, menina, se com um garfo, com um menino. Senta lá no garfo, essa pessoa vai comemorar a ponta-fóbia. O quê? Sério. Senta direito. Senta direito. O que será? Levanta. O que será, gente? Garfo. 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 A barriga ou a barriga que eles vão baixar o bumbum? A barriga, né? O que que cresceu mais? A barriga ou o bumbum? O peito! O peito tinha que entrar em casa! Minha barriga, então ponto pra menina! Gente, essa menina tá disparada! Aí na hora que abriu a caixa, é o menino! Porque nossa! Alguém daqui já sonhou? Eu já! Eu sonho que era menino! E ela sonhou que era menino! Aí, tá no empate! Eu sonho mais! Eu sonho mais! Não, porque o resultado é o contrário! É o contrário! Uma coisa é o outro! Ela sonhou pro menino! A Jéssica, eu sonho em elas! Um pra cada! Menina tá ganhando! Ó, mas filho, se você for homem, eu te amo também! Amando! Porque tá tudo pra menina! Gente, eu já tô aqui ansiosa! A gente já fez as brincadeiras! Menina tá ganhando! Olha lá, os pontos! Menina tá na frente! Tá errado! Tá todo mundo aqui ansioso! Tá ansioso, gente? Menina! Menina tá na frente! Menina tá na frente! Menina tá na frente! Tem mais aqui, ó! E a Elaine desapareceu! Que ela foi lá em baixo pegar a caixa! E cadê a caixa, gente? Cadê essa caixa, mulher? 4, 2, 1 3, 2, 1 São gêmeos É gêmeos, tem dois É nóis, tem um fome É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Parece aquela coisa, mas é do, qual o nome? 1007 Ai meu coração Não conheçam, não conheção Ai que além Bota aqui em cima Aquela que já eruma tudo né Essa carta pequenininha real Tá surtada Tá surtada A cara dela Abre isso Pode, estamos lá Ai meu Deus Boaite Vamos fazer uma foto A minha pessoa vem de bolsa Vai, mas não! Tem que ter vários! Vai! Já! Vai! Abre! É menina! Tem outra caixa! Calma aí! Ai, meu Deus! É uma menina! É uma menina! É trolagem ou é menina? É uma menina! É uma caixa, mas o neném é uma menina! Tira a caixa! Tira a turma! Meu Deus, cadê a caixa? Olha! Tocou uma caixa! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Vem, vem, vem! Aí, olha pra cá! Olha pra cá! É uma menina! Gente, olha pra cá! É uma menina! Calma aí! Melhor pra cá! Venha Annualerna! Olá! Vou levar dachar! Eu tô lembra! Eu tô lembra! Eu tô lembra! Ai, tá vendo a turista? Mentira, viu? A gente até ganhou presente. Amiga, não é nem só, não, né? É vídeo pra te mandar depois. Olha, o povo já trouxe presente de menina. É, não, a Jéssica foi a melhor, né, que ela trouxe de menino e menina. Caso tivesse merda, ela tinha um presente. Não, mas ela trouxe só de menina. Eu tô tipo... É tortilha, tortilha. Chocada.